Mas não passou de... Apenas uma... Ação pra esquerda, era pro Vitor Marinho ficou esperando e a bola não chegou Mateuzinho tomou, já ligou no Marinho Entrou na grande área, colocou Carmeio O Flamengo esteve muito próximo De marcar o quarto gol O fogo demora do Marinho Agora sim, ele vai pra bola Mandou fechadinha nas mãos Vê que o Flamengo circula a bola ali Mais uma vez pra direita Com o Marinho Passou o Fabrício, o Marinho Tocou na entrada da grande área, um chute cruzado Entrou, você elogiou Atuação Marinho Domina O Joel Carlinho do Botafogo, número 3 Bola enfiada no fundo Pra velocidade do Marinho Ele contra o Barreto, vai pra grande área Marinho limpou Procurou o toque no Gabi Carlinho chega, Canudo apurada Marinho, ó, pra fora Vamos rever Tita, esse placar Jornal da cidade, vai pra grande área, uma espécie de saldo Tita, esse placar Vai pra grande área, uma espécie de saldo Vem, vamos rever Tita, esse placar Tita, esse placar Vem, vamos ver Tita, esse placar